É o VM na voz Você jogou no lixo, trocando nosso love por algum lance sem compromisso Mas viu que tá difícil, sempre tem uma recaída e a noite se acaba comigo E eu disse vem, senta, senta, vai quicando sem parar Você vai se arrepender me implorando pra voltar E eu disse vem, senta, senta, vai quicando sem parar Você vai se arrepender me implorando pra voltar E ela rodou, e não achou, e acabou voltando pro colinho do ex-amor E ela rodou, e não achou, e acabou sentando no colinho do ex-amor E essa é mais um ano do VM Você jogou no lixo, trocando nosso love por algum lance sem compromisso Mas viu que tá difícil, sempre tem uma recaída e a noite se acaba comigo E eu disse vem, senta, senta, vai quicando sem parar Você vai se arrepender me implorando pra voltar E eu disse vem, senta, senta, vai quicando sem parar Você vai se arrepender me implorando pra voltar E ela rodou, e não achou, e acabou voltando pro colinho do ex-amor E ela rodou, e não achou, e acabou sentando no colinho do ex-amor